Olá pessoas, eu sou o The Freak e você está assistindo o álbum review aqui do Jukebox e de Shuffle. Bom, pra começar eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o primeiro vídeo dessa série de álbum reviews que eu vou fazer. No caso eu falei sobre Forever das Spice Girls, aqui embaixo está o link. Bom, hoje eu vou falar sobre o terceiro álbum da Tulipa Ruiz, chamado Dancer, esse álbum maravilhoso. Eu Adoro a Tulipa Ruiz, ela lançou esse álbum e conseguiu fazer com que eu me apaixonasse ainda mais por ela. Então, vamos aos fatos. Bom, o álbum foi lançado em maio de 2015, vamos esse ano. A produção é de Gustavo Ruiz, que é o irmão da Tulipa Ruiz. Bom, pra começar o que já torna o álbum interessante é a capa. Porque pra mim um bom álbum ele começa com uma boa capa, por favor. Então, a capa é essa aqui. Aí você vira e fala, pô, que legal, The Freak, a capa é rosa, tal, tem o desenho. Não, 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 não. Vamos, se atentem para os detalhes. Ó, ó. A capa dança. Sim, a capa dança é fenomenal. E essa capa maravilhosa que dança, ela foi desenvolvida em parceria da Tulipa Ruiz com a designer Tereza Betinardi. Tereza Betinardi que foi, que chamou a atenção de Tulipa, graças ao trabalho gráfico feito na edição, numa edição lançada em 2014, pela Cossack Naif, do clássico Mary Poppins, escrito pela PJ Travers. Então, quem não conhece a história da Mary Poppins, por favor, google. Então, assim, o encarte aqui com desenhos de Tulipa Ruiz, tipicamente feitos no Paint, e aí, no caso, aqui ó, encarte muito bom, inclusive, com todas as letras das músicas, que eu gosto muito disso, acho necessário. Muito obrigado pelos Beatles terem começado esse história de colocar as letras nos encartes. Adoro todos os artistas que fazem isso. Vamos lá. Temos aqui... Aí temos foto, bem no meio do encarte, temos fotos de Tulipa Ruiz. Tulipa Ruiz, que eu acho, ela é diva pacas. É a voz, é o jeito de... É a coisa toda. E o legal é que esse efeito de dança, de o desenho estar dançando, você consegue fazer no encarte todo. Então é só pegar esse plástico que vem junto com o... com o CD e passar nos outros... nas figuras e você vai conseguir ver tudo dançar. Incrível. É, aqui ó. E para terminar, a última página do encarte, temos desenho? Não, temos as letras. E depois a ficha técnica, que foi muito bem escolhida, muito bem feita a ficha técnica. E aqui. Maravilha. Bom, é... Bora para o track by track? Maravilha. Bom, o álbum começa com o prumo. É maravilhoso. Porque quando esse álbum começa, você já entende que tem que parar tudo porque o álbum começou. Se tá com um monte de papelado do trabalho na mão, tá com café, tá fazendo café, alguma coisa assim, para tudo. Vai ouvir o álbum. Porque o álbum já começa com... Começou! E esse começou é porque realmente começou mesmo. Aí você vira e fala... Ok, vamos lá. Aí nessa primeira música você já consegue ver, a gente já consegue notar uma... a presença dos metais, ou seja, instrumentos de soco. É... que deixou o negócio muito legal mesmo. A gente vai vendo isso ao longo do álbum. É... Depois dessa primeira faixa, a gente vai para o Proporcional, que foi o primeiro single lançado. E no caso, essa música é uma música que é impossível ficar parada. É... A letra é incrível. É... Destacando as brincadeiras com antônimos e sinônimos, que dizem respeito à questão de figuras e tipos físicos. É... Biotipos, no caso. Muito legal. É... Os metais e as guitarras interagem muito bem ao longo da música, e ainda mais... E foi assim, para você não gostar dessa música, você tem que ser muito um amorado, cara. Bom, depois a gente vai para Tafetá, que é uma música feita pela Tomei Parruíze, e tem a participação maravilhosa de João Donato. Eu, quando eu ouvi o álbum da primeira vez, eu pensei que era algum cantor novo, tal, e fui procurado. Afinal das contas, João Donato tem mais de 80 anos, tem uma... tem uma longa história musical, que vale bem a pena parar para conhecer. É... o João Donato, ao longo da música, é incrível. E o... frase final também, é... de elegância não se morre, é algo que é... merece ser tatuado, sabe? Eu ainda vou acabar tatuando, mas... de elegância não se morre, eu acho maravilhoso. Bom, depois a gente vai para Elixir. Elixir é uma música... é uma letra sobre dormir. Você vira e fala, porra, é uma letra cansada. não. É... a música é incrível, ela é... ela cresce loucamente, ela começa legalzinha, ela vai crescendo, 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 crescendo. O crescimento dela também é... se deve à questão da interação entre os metais e as guitarras. Isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É uma coisa incrível. Trabalharam muito bem os metais dessa música, porque, nossa, fico louco ouvindo mesmo. minha faixa favorita me arrisco a dizer. E ela tem que virar single. Com certeza tem que virar clipe, porque é aquele clipe de todo mundo dançando, sabe aquela coisa? Maravilha. Agora vamos para Reclame. Reclame é incrível, porque é a primeira vez que eu ouço uma música sobre alguém que faz trabalhos como amarração. Trabalhos do tipo. Com cunho espiritual. Então, no caso, eu já imagino, eu ouço a música, acho a música divertidíssima e super já imagino a Toripa Ruiz trajada como uma dessas moças que faz esses trabalhos, fazendo, propondo para a pessoa que ela aceite, que ela faça esse trabalho. E ainda dando a garantia de que, assim, ninguém reclamou. Muito boa essa parte. A ETI inspirou. A ETI inspirou. A ETI é uma música muito gostosa. Ela é menos dançante, mas não por isso menos ótima. Vamos lá. Eu amo a parte do final. Quando é que a saudade daquilo que a gente não viveu passa? Isso deve funcionar muito bem ao vivo. Acho que tem uma coisa meio do festival de músicas, sabe aquele festival enorme e todo mundo cantando o panda? Que é uma saudade. Amo. Mesmo. Gostei. É bom porque a gente consegue respirar um pouquinho essa música. Jogo do Contente. Eu jurava que a letra do Arnoldo Antunes quando ele fez essa música a primeira vez. Mesmo. Porque é incrível. É uma lista enorme de sinônimos, de coisas que acabam fazendo com que outras aconteçam, sabe? De efeito dominó. É muito bom. É muito bom. Mas essa música foi feita pela Tulipa Ruiz assim como todas elas. Todas as letras foram de fato feitas por Tulipa. Então Tulipa mais uma vez mostrando excelentes referências. Eu sinto o Arnoldo Antunes porque o Arnoldo Antunes é o meu artista que usa essa questão da poesia concreta com mais... É o meu artista com a manhã de todos os cantores. das letras com os cantores. Depois a gente vai pra Virou que é mais uma música que justifica o nome do álbum. Mesmo. É uma... É uma letra sobre algo que acontece contrariando todas as previsões e possibilidades. Então é muito legal essa música. É... É muito boa mesmo. Dá pra dançar legal. É muito gostoso. Depois a gente vai pra Physical que foi minha primeira faixa favorita do álbum. Minha primeira faixa favorita. Porque a gente vai ouvindo o álbum e descobrindo o álbum e conforme a gente vai... Como diz Zélia Duncan uma vez na entrevista morando no álbum a gente vai... A gente vai visitando e revisitando músicas e a gente acaba descobrindo mais coisas e músicas mais interessantes principalmente quando você acaba de comprar o álbum. Então... Physical foi a primeira faixa pela qual eu me apaixonei e logo de cara... No caso ela remete a Physical da Olivia e o John's mas ela tá bem longe de parecer um cover disso. É só o refrão mesmo que vai pra Física só. No caso essa música é sobre você estar atraído a outra pessoa por razões puramente físicas. E mais uma vez é... dançar muito mesmo. Depois a gente vai pra Oldboy Bom... O clima quase desce em 10 que... que perdura pelo álbum todo ele dá um tempinho pra você poder relaxar pra você tomar uma água ou de repente... Sabe aquele café que você tava tomando no começo do vídeo quando eu tava falando? Então... De repente agora sim a hora de você tomar o café porque essa música é a mais reflexiva do álbum assim... É muito bom. Destaque pro sax tenor tocado pelo Thiago França. Nossa! Sensacional! E aí depois a gente chega no final do álbum na faixa Algo Maior é... Porque no caso é a hora que o álbum volta a crescer pra deixar aquele... aquela vontade aquele gostinho de quero mais que aí faz com que a gente volte pra primeira faixa e goste ele todo de novo. É... Então os locais divididos com a Jussara Marçal é... são excelentes e a letra basicamente ela trata sobre a chegada de Algo Novo é... sobre a... Tipo... Meu... Tem que acontecer algo novo tem que vir algo novo tem que vir essa mudança dessa chuva vai chover e a coisa toda é muito legal e as loucuras vocais e instrumentais também são interessantes então... basicamente o álbum é... esse e assim... é... óbvio que tem que fazer aquelas considerações finais o álbum de fato a Turipa Ruiz é... diz em todas as entrevistas que ela tem nesse álbum teve nesse álbum a intenção de fazer todo mundo dançar e de fato ela consegue inspirar isso com certeza ok? os vocais da Turipa Ruiz são... é incrível a cada álbum que ela lança os vocais dela ficam mais abusados no melhor sentido possível então... eu só... ela só consegue fazer me apaixonar mais ainda por ela o álbum é maravilhoso vale super a pena do... a questão nas letras as letras só melhoram assim com o tempo é incrível quando eu ouvi o segundo álbum da Turipa Ruiz eu já achei ele superior ao primeiro assim já me cativou mais ainda do que o primeiro e esse terceiro conseguiu me cativar mais ainda do que o segundo então... parabéns para a Turipa Ruiz então... é isso muito obrigado a todo mundo que assistiu quem curtiu curte compartilha aquela coisa toda dá pra dançar logo aqui explicando todo toda essa coisa de curtidas likes, shares e coisa toda então... é isso até a próxima viva a música haha